Máximo respeito aí com o DJ Ney por favor De tênera, zera, preta e amarela que acabou de chegar Na garupa ela breque de favela e não vão nem acreditar E nem eu acredito, mas é verdade isso Mas eu não acredito, será que tô dormindo? E logo cedo levantei e tomei café Dei um beijão de bom dia na minha de fé O telefone toca e eu atendo a lua Moça da agência, seu foguetão chegou Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor E eu sentado emocionado, vou bolar um chá Meu coração acelerado, vou me acalmar E a fiel do lado começa a se arrumar E eu imaginando como é que vai ficar Nós dois mó breque, todo tatuado A cara do enquadro acelera Primeiro gente vai ser lá na praia Não importa a praia, só quero agradecer Olhando pro mar, fumando chá E também lembrar como foi difícil poder conquistar Poder conquistar Mas conquistei Com o joelho no chão pra Deus me humilhei Em meio as dificuldades sempre batalhei Foram quedas e tropeços Foram quedas e tropeços, mas me levantei Mas me levantei E tô pra confirmar Se você tem um sonho, basta acreditar Vai se realizar 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 E tô pra confirmar Se você tem um sonho, basta acreditar Vai se realizar Vai se realizar Peraナ era zero, preta e amarela Que acabou de chegar Que acabou de chegar Que acabou de chegar Que acabou de chegar